bom dia bom dia gente passando para falar você está tendo uma atividade dia domingo se vocês viram vocês vão aqui aí você vem aqui nos seus resultados de visualizações exportações você desce aí aqui embaixo atrás atividade disponível tá ligado e essas atividades recomendo se fazer porque essa daqui vão te dar dinheiro pra caralho tipo se você ficar no top 10 você vai ganhar um certo valor de 10 dólares e a cada modelo que você quiser usar nessa hashtag da atividade você vai ganhar tipo centavos de dólar tá ligado é tipo um graça um certo de centavos de dólar você vai ganhar quanto mais você postar melhor aí tem aqui ó são 500 dólares dividido para todos os modelos usando a hashtag tá tipo você vai ganhar centavos de dólar quanto mais você postar mais centavos de dólar você vai ganhar nesse vídeo e se seu vídeo pegar o top 10 você vai ganhar uma bonificação a mais tipo 20 dólar aí como é que você usa a hashtag você pode vir aqui ó leão tá hashtag aqui usar meu hashtag tá pedindo ou você pode botar aqui ó participar agora você pode usar um modelo que você já tem lá no rascunho eu vou só pode criar um do zero eu vou fazer um trem aqui bem rapidão para você ver eu vou aqui nas fotos do peter este que eu só vejo né botar a criança mesmo é só pra mostrar vocês ó aí você salva aqui quando fizer seu modelo salvo que já vai ficar hashtag salva tá ligado aqui do eu vou usar atividade e veja que ficou a hashtag dia do amigo essa é a resta que você tem que usar em todos os seus vídeos você postar relacionado a dia do amigo lógico tem que ser relacionado a amigo amizade coisa de amizade se você não souber nenhum vídeo de amizade se pesquisa aqui no que é que eu tive uma parece um monte e é isso aqui você vai ganhar uma bonificação é isso aqui ó 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 Obrigado.